Lindo como ser alguém que é livre quando tem alguém Encaro tudo aquilo que eu faço Eternamente Em cada vez Em cada compasso Sofro tudo aquilo que eu traço Vira, vira, vira Encaro tudo aquilo que eu faço Eternamente Em cada vez Em cada compasso Sofro tudo aquilo que eu traço Como tudo que é eterno Eternamente canto Senta classe de quem sei em paz Rap a rap a quem impara Senta o scry enquanto o STK aperta o beat certo Que comigo segue Vamos juntos, mete os fones Põe o som embora e não perguntes Eu, tu, ora nós, puro rap, lindo feito Fakes-te nunca mesmo com defeitos Tu percebes Sou fiel Sou paciente Sabes quando eu faço frases Sou eterno e não falo degos Quero que te apegues Missão é deixar-te algo quando o deixar E há ficarem apenas versos Apenas suor e vontade E espero que com isso Fique glória e legado Fique história e verdade MC que fala quando o coração bate Quando a emoção lhe dá A noção de partilhar No palco, no boot No parque, no clube No quarto, no cubos Eu parto, é claro Scry Encaro tudo aquilo que eu faço Eternamente Em cada verso Em cada compasso Furo tudo aquilo que eu traço Virá, virá, virá Encaro tudo aquilo que eu faço Eternamente Em cada verso Em cada compasso Furo tudo aquilo que eu traço Como tudo o que é eterno Eternamente Canto Dá-me um pouco mais Dá-me um pouco mais Dá-me voz Dá-me paz Dá-me fome Dá-me arte Dá-me tudo o que eu quero ouvir Puro cru Como nunca ouvi Mais um pouco dá-me assim Vês como fluís Quando a gente flui Quando vamos juntos Vais onde só eu nunca fui Quando chego vens forte O muro nunca rui Nunca fraco Nesta arte Juntamos um som e um Mais que uma canção Sinto na emoção Tipo um coração novo Mais que uma canção Sinto na emoção Tipo um coração novo Mais que uma canção Sinto na emoção Tipo um coração novo Como tudo o que é eterno Eternamente canto Livro como ser alguém Que é livre quando tem alguém Lindo como ser alguém que é livre quando tem alguém Lindo como ser alguém que é livre quando tem alguém Lindo como ser alguém que é livre quando tem alguém Etertamente Sou etertamente La-la-la-la-la-la-la-la I still will be a soldier